A liturgia de hoje, ao menos aqui nesta capela, hoje de modo especial, ela é dividida em três partes, a primeira parte é justamente explicar o porquê que hoje é o domingo da alegria, a segunda parte é explicar justamente o evangelho que fala qual a importância de o profeta, e a terceira parte é comentarmos também sobre o batismo, a importância do batismo, a importância dessa cerimônia, mas para explicar um pouco o que é hoje chamado o domingo gaudete, o domingo da alegria, vamos partir por uma metáfora que vendo algumas pessoas tão entendidas na arte da construção, que é hoje que está aqui, inclusive que está construindo a capela, que está ajudando a capela, que está sendo construída aqui, todos sabem que, por exemplo, uma das partes mais difíceis, talvez todos não, mas a maioria alguns sabem que das partes mais difíceis de uma construção é construir escadas, principalmente quando a pessoa vai construir um sobrado, e a gente até percebe quando é que uma casa foi construída sem projeto, uma das coisas que dá para descobrir quando ela foi construída sem projeto, é pelo lugar que fica a escada, porque a escada, às vezes ela acaba atrapalhando muito toda a distribuição dos compartimentos da casa, porque se a pessoa não planejou bem, a escada sempre vai atrapalhar, mas, ao menos que se diz, me corrijam aqui, mas por exemplo, quando vai construir uma escada, uma coisa importante é a altura do degrau, a primeira coisa que tem que ter, todos os degraus tem que ter a mesma altura, se tem um degrau maior ou menor, se a diferença for de um centímetro, é feito para derrubar a pessoa, a pessoa tropeça e cai, então a altura 17 centímetros, é mais ou menos a altura, o passo 27 centímetros ao menos, aí para poder caber o pé ali de modo adequado, então, estou comentando isso por quê? Porque quando uma escada ela é boa, principalmente quando o pé direito é alto, pé direito é alto, ela tem que ter uma coisa que é essencial para a escada, que às vezes se faz na curva, quando a escada tem curva, se não, em linha reta, que é aquele degrau bem grande, chamado degrau do descanso, é o degrau do descanso, da qual a pessoa sobe mais ou menos uns 7, 8, 9, 10 degraus, aí tem aquele da qual dá uns 3 passos para tomar fôlego e fazer o quê? Ir em frente ainda, não é para parar, porque não se para em meio de escada, aliás até regra de educação, não se para no meio da escada, quem começou a subir vai até o fim, isso estou dizendo por quê? Porque agora esse período que nós estamos vivendo, é o período do advento, é o período da qual tem ao menos quase, vamos dizer assim, 30 degraus, é uma escada de mais ou menos 30 degraus, que é o período que vai desde o fim, depois da festa de Cristo Rei, até o dia de Natal, e a palavra advento quer dizer isso, por aquele que há de vir, e cada degrau que é cada dia, aquela pessoa que tem a possibilidade, a graça, de assistir a missa todos os dias, ela vai perceber o quanto a liturgia do advento ela é apertante, ela cobra, ela fala muito da noção do pecado, da noção da necessidade de conversão também, por quê? Porque é o momento da preparação para receber nosso Senhor Jesus Cristo, e vai vindo cobrando, 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 justamente o paramento do sacerdote no período do advento é roxo, porque é o símbolo o quê? Da penitência, observe que nesses períodos não tem o glória, porque o glória é uma ação, é um cântico, um cântico de alegria, não tem, mas quando chega, no caso aqui do advento, no terceiro domingo, a igreja como o quê? E aí agora entra a metáfora da escada, como o quê? Já subimos vários degraus, já está perto de alcançar, mas alguns já estão cansados, e o que que acontece? Ela estabelece no terceiro domingo do advento, o domingo da alegria, vai mostrando qual a importância de sermos alegres, São João Bosco ele dizia assim, um santo triste é um triste santo, ou seja, quem é filho de Deus, a característica do filho de Deus é o quê? A alegria, a característica dos filhos de Deus é se darem bem, nas sagradas escrituras, temos lá justamente no ato dos apóstolos, sabe o que que diferenciava os primeiros cristãos, de todo o povo ali do império romano, até está lá dito no ato dos apóstolos, vejam como eles se dão bem, vejam como eles são alegres, vejam como eles são felizes, e por isso, a leitura hoje, que é a primeira leitura de Isaías, começa, vejam quantas vezes ela vai falar de alegria, presta atenção já na primeira frase, alegre-se a terra que era deserta e intransitável, ou seja, faz uma referência a uma terra porque lá é um deserto, é algo de sacrifício e de sofrimento, mas a terra se alegre porque era deserta e transitável, e aí depois troca a palavra alegria por a palavra exultação, que é uma super alegria, exulte a solidão e floresça como um lírio, a solidão às vezes é uma coisa difícil, é uma coisa forte, mas solidão, não se preocupe, agora vai vir aquele que vai encher nossa alma, vai nos fazer companhia, aí vai dizer de novo, germine e exulte de alegria e louvores, foi lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron, e aí vamos para o ponto central que eu queria ressaltar aqui sobre a importância da alegria e que vai tocar num dos pontos mais tristes, possamos dizer, do nosso século XX, do nosso século XXI, que é o que? Vai tocar no ponto, vai aparecer aqui a palavra na escritura, vamos ver, vai dizer assim, é, fortalecei as mãos enfraquecidas, está dizendo aqui, está pedindo que dê força às mãos que enfraqueceram, mas não são aquelas mãos que se cruzaram por não fazer nada, são aquelas mãos de tanto trabalhar, já estão cansadas, de tanto trabalhar já estão cansadas, o que é que Deus vai pedir? fortalecei as mãos que estão enfraquecidas, depois vai dizer o seguinte, e firmai os joelhos debilitados, por quê? Sabe o significado da palavra enfermo? Ah, tal pessoa está enferma, o que significa? Enfermo quer dizer infirmes, é aquela pessoa que não está mais firme sobre os próprios joelhos, quando a gente às vezes começa a passar mal, a primeira coisa que acontece é ficar com o joelho um pouco mole, a pessoa começa a ter dificuldade de ficar em pé, e o que que acontece? Ela vai se deitar, porque em pé é algo difícil de ficar para uma pessoa que está enferma, olha o conselho que ela vai dizer aqui, fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados, e aí agora vem a frase, dizei as pessoas deprimidas, vai dar um recado para as pessoas deprimidas, infelizmente, vejam que a depressão não é algo novo, a depressão é algo antigo, sabe propriamente o que é significado de depressão, quem já andou numa estrada, às vezes uma estrada assim com o asfalto muito irregular, alguma delas tem, nem todas, diz assim, cuidado, depressão à frente, e o nosso até, como o outro dizia, até a estrada está ficando deprimida ultimamente, cuidado, quer dizer o quê? Justamente a estrada vem assim, faz um buraco, depois sobe, quem dirige sabe que é pior do que qualquer quebra-mola, é justamente essas depressões, é um pequeno buraco na estrada, cuidado, ele vai dizer assim, dizei as pessoas deprimidas, olha o recado que vai dizer, criai ânimo, não tenhas medo, quantas doenças a gente ouviu falar hoje, por exemplo, a gente conta síndrome do pânico, hoje uma coisa tão comum, uma espécie de claustrofobia que as pessoas às vezes sentem de viver, não é só de um lugar, uma pessoa contou para nós uma crise que estava passando, que ela estava num carro, andando numa rua, de repente ela sentiu uma crise de claustrofobia dentro do carro, o que ela fez? Deixou o carro na rua e fui fazer o percurso a pé, porque não conseguia ficar dentro de um carro, olha o estado, desse ponto sobre a depressão, que é o último estágio, eu posso dizer uma coisa triste, queria não ter que poder dizer isso, não passa uma semana, ultimamente, uma semana, que eu não ouço uma notícia de um suicídio, não passa uma semana, que eu não ouço uma notícia do suicídio, a gente sabe que as razões dos suicídios são, tem muitas questões, possamos dizer assim, médicas, questões familiares, questões hereditárias da própria pessoa, que levam a ter, mas todos nós, infelizmente, somos propensos a ter depressão, mas em que sentido, temos essa propensão, nós, a fé, pode ser o melhor remédio, principalmente para a fase inicial de qualquer depressão, porque no estágio mais grau, mais alto, sem remédio não tem mais jeito, mas a fase inicial, todos nós temos, e justamente, o vendo, estudando através de psicólogos, psiquiatras, pessoas entendidas na matéria, na maioria deles, não são católicos, não são pessoas de fé, mas é curiosíssimo, a razão que eles dão, para isso, que eles dão para a própria mente, para qual é o melhor, e porquê que hoje está tão crescendo, esta ansiedade que as pessoas têm, porque a ansiedade, é prima da depressão, parecem ser opostas, mas são parentes, porque o que é a ansiedade? A ansiedade é tudo querer, a pessoa quer tudo, e a depressão é o nada a querer, ela não quer mais saber de nada, ela justamente porquê, porque quando a gente quer abraçar tudo, tudo com as próprias mãos, que é a ansiedade, eu quero ter um carro, eu quero ter um avião, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter dinheiro, ela vai criando ansiedade, ansiedade, depois quando ela vê que não consegue nada, eu não quero mais nada, pode me dar um carro, nada mais me interessa, nada mais tem valor para mim, é já justamente o oposto, olha o conselho que o Evangelho, que o melhor, que a primeira leitura vai dar para cada um de nós, vai dizer, criai ânimo, não tenhais medo, é interessante que ele usa a palavra, criar ânimo, porque nós podemos, dentro de nós mesmos, termos forças, para criar o ânimo, depende do modo, que às vezes, por exemplo, eu começo a olhar as coisas, não é ter só um olhar positivo, ou só olhar negativo, não é só ser pessimista, ou ser otimista, os franceses tem até uma história pitoresca a respeito disso, do otimismo e pessimismo, quando por exemplo, uma garrafa está pela metade, eles dizem assim, o pessimista vai olhar a garrafa e vai dizer assim, está na metade, é, essa garrafa está meio vazia, aí o otimista chega, nossa, essa garrafa está meio cheia, ela não está nem meio vazia, ela está pela metade, a gente tem que aprender a olhar as coisas como elas são, então a gente não deve ser otimista, ou pessimista, a gente tem que ser realista, é olhar as coisas como elas são, mas, a gente deve ter o que? Esperança, porque a esperança é virtude, se a situação está ruim, ela pode ficar pior, ou melhor, pode ficar melhor também, mas eu tenho elementos, tenho meios, tenho que batalhar, eu tenho que ter fé e ir em frente, e agir como Santo Inácio, ele falava, Santo Inácio tem uma frase muito bonita, de Santo Inácio de Loyola, que ele dizia assim, a gente deve agir, como se nada dependesse de Deus, e dependesse só de nós, mas a gente deve confiar, como se tudo dependesse só de Deus, e nada de nós, então ao mesmo tempo entre esta nossa ação, e a nossa confiança, esse é o homem de fé, não é aquele que cruza os braços, e fica dizendo assim, vou deixar nas mãos de Deus, Deus não quer isso, isso é uma heresia, condenada pela igreja, que se chama de quietismo, é a pessoa cruzar os braços, ficar esperando como que Deus vai auxiliá-la, ele quer, ele quer de nós o que? Nossa ação, ele quer de nós aquilo, a nossa atuação, para que ele obtenha a graça, para cada um de nós, já devemos passar para outra parte, rapidamente, e irmos ao fim, justamente vai dizer assim, criai ânimo, não tenhais medo, vede, é o vosso Deus, é ele que vem para vos salvar, é este o recado que vem dizer em Isaías, séculos antes de nosso Senhor Jesus Cristo, já fazendo referência a ele, porque é uma frase, que eu sempre gosto de repetir aqui, Isaías, de tal maneira fala, de modo claro, a respeito de nosso Senhor, que vocês vão perceber aqui, que ele vai dar até a sequência exata do Evangelho, porque quando nosso Senhor cita no Evangelho, nosso Senhor está citando Isaías, Isaías vai dizer, se abrirão os olhos dos cegos, e se descerrarão os ouvidos dos surdos, veja, falou primeiro de quem? Do cego, e depois do surdo, dizendo que aquele que é o Messias que vai vir, ele vai curar os cegos, e dar a audição aos surdos, aí vejam aqui como é impressionante isso, que o Salmo, o Salmo do Evangelho, vai tocar também justamente neste ponto, vai tocar primeiramente neste ponto, e de contar a João, o que está ouvindo e vendo, são as três tipos de milagres, três tipos de milagres, que o Messias, que virá, vai fazer, ele vai dar, ele vai abrir os olhos do cego, ele vai dar o ouvido ao surdo, a audição ao surdo, e o coxo saltará como um cervo, vejam aqui o Salmo, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, ou seja, o aleijado, e o Senhor vai também dar a audição aos que são surdos, veja o Evangelho, vai dizer também, vai dizer, o recado que Nosso Senhor manda dar a São João, vai dizer assim, os cegos recuperarão a vista, os paralíticos andam, e os leprosos são curados, e os surdos ouvem, quando vier o Messias, ele vai fazer essas três coisas, vai dar, vai dar, fazer esses três milagres, então, a liturgia de hoje, ela vai tocar no ponto, deste que Nosso Senhor, é a realização de todas essas profecias, São João, é o último dos profetas do Antigo Testamento, o primeiro profeta do Novo Testamento, que vai apontar a respeito de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que João, é o maior, dentre todos aqueles que nasceram de uma mulher, Nosso Senhor Jesus Cristo, nasceu de uma mulher sim, mas de uma virgem, dentre todos os nascidos de mulher, João é o maior, João é um profeta que foi enviado por Deus, e aí vem a pergunta que a gente vai deixar aqui, a pergunta feita, não vamos responder para nos alongarmos, em toda época histórica, Deus tem seus profetas, qual o profeta do dia de hoje? Qual o profeta que Deus reservou para o nosso povo hoje? Porque o mundo, o mundo está precisando de uma direção, o mundo está precisando de uma guia, porque quantos são cegos, ou no dia de hoje, aqueles que não querem ver a realidade? Quantos são surdos, aqueles que não querem ouvir um bom conselho de uma pessoa? Quantos são os paralíticos, porque para fazer o bem, não consegue dar um passo em direção ao outro? Então vamos pedir nesta santa liturgia, esta graça, que saibamos conhecer o profeta do dia de hoje, e não deixemos de ser aleijados, caminhemos em direção a Deus, em direção ao próximo para ajudar, saibamos ouvir aquelas pessoas que nos aconselham, e saibamos ver aquilo que Deus quer mostrar para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.